Música Olha, nesse momento a viatura da polícia militar está chegando aqui na delegacia de polícia civil onde vai entrar nesse momento a Triton que estava no bairro Trisidela fazendo buscas e encontrou a motocicleta que havia sido tomada de assalto nesse final de semana aqui no cemitério da cidade de Bacabal a motocicleta é essa aqui, a polícia desde cedo fazendo buscas lá no bairro Trisidela para encontrar os supostos bandidos que haviam levado essa motocicleta está aqui agora na traseira da viatura e vai agora ser apresentada aqui na delegacia de polícia civil um trabalho bastante cansativo, mas também de bastante êxito já que está recuperando um bem que é do cidadão onde os bandidos tomam de assalto a mão armada e vão desovar aí nas bocas de fundo e nos bairros periféricos da cidade de Bacabal mais um belíssimo trabalho sendo feito pela nossa briosa polícia militar e agora vai descer aí a POP 100 recuperada por parte da polícia militar da cidade de Bacabal sendo apresentada nesse momento e a gente vai conversar aqui portanto com o capitão Araújo sobre a situação aqui desse trabalho cansativo, árduo, difícil mas é em prova da sociedade que sai lucrando com o trabalho da polícia militar hoje não cansou até obter êxito exatamente, cada policial aqui do 15º batalhão é ciente da sua função institucional que é a garantia da ordem pública e agora nós conseguimos recuperar mais um veículo que havia sido subtraído por um malfeitor e agora esse veículo será apresentado aqui à delegacia onde o delegado irá dar continuidade a esse trabalho desenvolvido durante essa noite já foi contactado com a possível vítima possível proprietária da motocicleta através de fotos ela já reconheceu o veículo e possivelmente esse veículo será entregue talvez ainda hoje para ser o verdadeiro dono Capitão, e no caso os meliantes, os bandidos que tomaram de assalto essa motocicleta? Exatamente, a gente já conseguiu listar alguns indivíduos que possivelmente estariam cometendo essas práticas delituosas aqui na cidade então a gente está atuando de forma bastante eficaz no intuito de tentar localizar esses indivíduos e como eu já frisei anteriormente que com a ajuda da sociedade, que é a nossa principal parceira a gente vai conseguir chegar até o paradeiro desses malfeitores e iremos fazer a prisão de todos Só para finalizar, nesse caso aqui essa motocicleta é a mesma que foi tomada de assalto no cemitério? Segundo informações, sim a gente está aguardando aí a proprietária para realmente confirmar esse fato Nesse caso agora, o trabalho da polícia termina aqui nessa apresentação? Nosso trabalho encerra a partir do momento que a gente fizer o boletim de ocorrência e o delegado de plantão irá dar seguimento aos nossos trabalhos No caso também do mototáxi, a motocicleta que foi tomada agora nesta semana? Temos informações privilegiadas de que essa motocicleta encontra em uma determinada residência certo? Aqui no bairro Tresidela Estamos com equipes de apoio nas mediações Infelizmente, não há ninguém nessa residência A residência encontra-se fechada E no momento estamos sem um amparo legal para fazer a busca nessa residência O trabalho continua? Continua, nosso trabalho é diuturnamente E a gente pede encarecidamente à sociedade que confie e acredite no trabalho da Polícia Militar do Maranhão Muito obrigado pela entrevista por parte do capitão Araújo que estava à frente dessas buscas lá no bairro Tresidela E vamos aqui agora na motocicleta que acabou de descer da caçamba da viatura Olha só, ela está sem a placa, ela já estava pelada Sem os retrovisores lá na lateral direita e esquerda E então a motocicleta do cidadão que foi tomada de assalto no final de semana Belíssimo trabalho através de informações, população ajudando E a polícia foi no encalço dos bandidos E está apresentando nesse momento, já por volta agora um pouco mais das 22 horas e 53 minutos Já quase que as 23 horas dessa segunda-feira E a Polícia Militar não para com os trabalhos aqui de dar resposta Prendendo os bandidos e também recuperando o bem da sociedade Agora está aqui mais uma motocicleta sendo recuperada por parte da nossa Polícia Militar da cidade de Bacabal E a Polícia Militar da cidade de Bacabal